O menor foi abordado pela polícia militar em Rio Verde, tentou fugir e atirou contra os policiais e foi baleado. Zé, me conta tudo, meu amorzinho. Boa noite pra você. Conto sim, Silvia. Boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Policiais militares estavam em patrulhamento pela região central aqui de Rio Verde. Visualizaram um jovem numa motocicleta em atitude suspeita. Certinho, camarada. Tava sem capacete, andando pelas ruas da cidade. Na tentativa de abordagem, não deu muito certo. Ele abandonou o veículo e fugiu a pé, pulando vários muros. Começou, então, um acompanhamento audacioso. O menor de 16 anos estava com uma pistola, atirou contra os policiais que revidaram. Essa ocorrência terminou no telhado de uma casa com esse menor, velho conhecido da polícia, baleado. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital. Ele só fugiu dos policiais, Silvia, porque a moto que ele estava havia sido roubada minutos antes desta abordagem aqui na cidade de Rio Verde. A última informação é que esse menor, né, nas minhas idas a delegacia sempre topava com ele por lá. Ele está bem. Eu volto com você, minha irmã.